A gente trabalha em harmonia. Aquilo que eu falei ontem, a gente tem uma carga animal compatível com o hectare. Então a gente trabalha com uma carga compatível com o número de hectares. Pode olhar, eu posso mostrar toda a propriedade para vocês. Não tem nada de pastagem feita. Não se vira a terra. Não vira a terra. Porque aqui esse lugar tem muito, a rocha está muito próxima. E se tu começa a virar, já foi feito algumas cercadinhas para plantar. Então vem muito afloramento de rocha. Então isso danifica o solo e pega toda essa matéria orgânica que tem em cima, a parte boa, bota para baixo e pega a parte ruim e traz para cima. Então hoje o que eu faço? Eu largo um azevenho na terra e dou uma roçada. Claro. Para ter uma pastagem melhor, para salvar um bicho no inverno. Sim. Porque a gente com tanto esforço a gente preserva, não deixa que nada de mal aconteça. E aí vem, dizendo que é para um bem maior, destruir essa região. E eles estão há seis anos já assediando vocês, incomodando vocês. É, a gente não deixa eles entrar. E essa oportunidade que vocês estão tendo aqui de entrar, eles não têm. Eles não vêm. Não vêm aqui. Então eles não podem dizer que existe ou não existe nada aqui dentro, porque eles não têm, não presenciaram isso que vocês estão presenciando. Na sequência daquela cerca para lá, é onde eles querem que saia a taipa da barragem. E essa taipa, ela tem um alague, que pega, essa casa aí desaparece. A água vai naqueles barrancos ali, perto daquela casinha, que é o coxo de sal. Isso aqui tudo vai alagar, vai nas pontas daquelas árvores ali. E aí nessas canhadas que tem para lá, vai alagando tudo. E aqui tem muita água, né, Tchê? Tá. A qualidade da água aqui é muito grande, né? Tem muita nascente que nasce aqui, que é preservada. Então ela nasce pura e você mantém até chegar... Enquanto ela está dentro da propriedade, ela está pura. Ela passa a não sofrer alguma alteração quando ela sai para outra propriedade do lado, que já tem soja, né? E quando ela sai, ela vai descendo em direção ao Taquarembó, que dá onde? Ela vai... Aqui é ramificação, que vai engrossar o arroio Taquarembó, que vai em direção ao Rio Santa Maria, que vai desembocar no Ibiqui. E do Ibiqui no Uruguai. E se acontecer alguma coisa, né? Eles estão planejando fazer uma barragem de rejeitos aqui. Se esse rejeito vazar ou até se a barragem se romper... Ele compromete todo o resto do rio. A gente preserva o máximo que pode e a gente não gostaria de sair daqui porque isso tudo que está aqui, que pode ser disponibilizado para uma visitação, para quem quiser ver, né? Pode desaparecer em função da mineração, né? Sim. Eu acho um pecado, um crime o que pode acontecer com esse lugar aqui. Eu também já escreva... Se inscrever no canal, Adriano, Maravilah... E aí Obrigado.